Aí pessoal, segunda bandeja, mateletizada, essa. Agora que ele plantou, vai fazer o que, amor? Agora eu vou colocar ela para adormecer, eu coloco ela num lugar escuro, eu cubo ela com plástico preto escuro e coloco num quartinho ali que eu tenho, aí eu deixo elas descansando por 48 horas, né? Que ela fica no estado de dormência, para ela germinar direitinho. Se você não coloca na dormência, ela nasce de uma planta espigada. Então você tem que pôr na dormência e depois quando você tirar de irá, já tem que ir direto para o sol. Tem que deixar no mínimo 24 horas na dormência, senão não funciona. Eu já tive essa experiência aqui e foi bem amargo. Eu plantava direto e não colocava na dormência. Então não ia para frente, espigava tudo. Pessoal, olha como que ficou. Aquelas plantas que eu gosto de recuperar, que eu plantei aqui no bambu. Aí o João fez um buraquinho aqui, embaixo, e eu coloquei, olha, couve. Todas couve. Eu acho que é couve, se não for repolho é couve. Então está aí, pessoal. Tchau. Então... E aí E aí Obrigado.